Eita, que sol bonito é esse que eu desenhei. Deixa eu ver aí, homem. Olha aqui. Que sol feio é esse? Deixa eu ver aí, meu neto. Olha aqui, vô. Meu neto, esse desenho tá feio mesmo, viu? Eu vou ensinar você a fazer. Ei, me ensina aí. Primeiro você faz o risco aqui. Oh, 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 isso aqui. E agora você faz assim. Oh, 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 oh. E agora o principal. O principal, oh. Faz a carinha dele aqui, oh, oh. Ei, aí sim. Ei, agora eu sei como é que se desenha. É assim que se desenha, viu, meu filho? Esse sol aí é bonito, viu? Cadê minha bobinha? Tá aqui, vô.